Olá pessoal, conheço David Moreno, no site minha conta. Hoje em vídeo-aula nós falamos sobre processamento de salário, retenção na fonte que nós fazemos e retenção de INPS. Se quiser, nós fazemos também retenção de 15% logo no mesmo ano. Nós fazemos retenção de 8% livre a receber. Nós temos folha de Excel, folha de salário. Já temos folha de salário basicamente já constituído. Não tem nome e categoria, banco e assim por diante. Então nós temos que fazer agora um folha de salário. Nesse caso, como exemplo, David Moreno. Ele recebe um salário de 57,268. Ele tem uma resta de 5 mil escuros. E total de remuneração, já não sei, mais somatório de salário, mas gratificação. Segundo lei de base de IUR, retenção de IUR tem que ser feita sob total de remuneração. Ou seja, sob total de hora extra, mas gratificação. Caso existe só salário, no trânsito da fonte matal, só sobre salário. Então, nós temos que fazer agora retenção de IUR de acordo com esse plano de que no TN já é de baixo. Se for menor que 36 mil, que deve descontar. Se for maior, deve multiplicar, subtrair menos que I. E assim por diante. Então, a última fase. Então, clique na célula IJ2. Então, depois Shift é igual. Se remuneração, total de remuneração, for menor ou igual a 36.607, que ex-valor li, 36.607, não seja mais. Então, o que é? Peran zero. E se remuneração for menor ou igual a 80 mil, 80 mil, 80 mil. Então, somatório, tem que somar 0.14, ok? Vezes remuneração, 0.14, vezes remuneração, que é o total que a pessoa já recebe, menos 5.125. Nota bem. 5.125. Dois condições da célula. Agora, falta mais dois. Ponto e vírgula. Se remuneração, outra vez, for menor, se remuneração for menor ou igual a 150 mil, então, ponto e vírgula, somatório de 0.21, vezes remuneração, que é o total de remuneração, menos 10.725. Não está bem? Menos 10.725. E caso contrário, for superior a 150 mil, então, texto lógico, verdadeiro, já está. Agora, é fácil. Se caso for superior, ponta e vírgula, se for superior, ele fala assim, 0.25, vezes remuneração, menos 10.6 mil. Então, está bem. 0.25, vezes remuneração, que está recebido, eu fui, menos 16.725. Então, nossa fórmula, já está pronto. Parte falso. Agora, ficha um parêntese, de que é o primeiro si, ficha parêntese, de segundo si, ficha parêntese, de terceiro si, e enter. Aí, já, ele está dando 35.593. Se inscrever o texto, ele só traz 5 mil, não está mais na simuladora, o tático é a mesma retenção que está ali, na fonte de iur, que é assim também, na simuladora. Eu estou colocando 5 mil, sem mais tab, só para título de exemplo. Agora, depois de INPS. Segundo lei de INPS, retenção de 8% de pagamento de previdência social, tem que ser sob total de remuneração. Então, logo da fase, dá para aí, shift é igual, total de remuneração, vezes, ali, por e coloca, 8%, ou por e coloca, vezes, 0,08, entadam, enter, entadam, 8% e esli. Líquido a receber, líquido a receber, é somatório de remuneração, menos total de desconto efetuado, naquele período, menos, iur, menos, INPS, entadá, entra. Então, líquido a receber, para vir morrendo, é 53.694, esse daqui é folha de salário. Então, boa que a fazer folha de salário, que tem dificuldade, não sabe qual que é iur, sobre salário, esse daqui é fórmula, e fórmula também, de INPS. Espera-me ter gostado, siga-me no nosso canal, dá-me um gosto, partilha com quem mais precisa.